Olá pessoal, estamos com uma edição novinha do céu da semana, 24 de setembro a 30 de setembro, fechando o mês já, finalizando o mês. Temos a maior parte da semana sob a energia extra, adicional da lua crescente, que sempre nos impulsiona a subir mais um degrau em direção ao topo, iluminado pela lua cheia de Ares, no dia 29 de setembro, na sexta-feira. Lembrando que essa lua cheia traz a assinatura perturbadora de Marte e Plutão. Os instintos agressivos estarão aflorados sob essa dupla. Mercúrio em Virgem, agora já em movimento corrigido, movimento direto, refaz seu encontro com Júpiter em Toro, seu parceiro, cúmplice predileto para colher e espalhar boas notícias. Oba, estamos precisando delas, não? Já mais para o final de semana, o encontro de Mercúrio é com Urano, trazendo criatividades, embaraços, alternativas para assuntos que precisavam de novas áreas, como gosto de dizer, para poderem caminhar. Achamos soluções que não nos haviam ocorrido até então. Mas antes disso, é a vez de Vênus se confrontar, bater de frente com Urano. Vênus e Leão, marcando ponto contra Urano em Toro, de mal com Urano. Usamos esse desenho, Vênus-Urano, estampado no mapa da lua cheia. Portanto, com a sua força máxima e extensão ampliada até a próxima lua nova. Esses dois juntos, esse desenho, Vênus-Urano, é responsável por sustos, movimentos, ventos contrários ao esperado nas finanças e nos afetos. Segura a onda. Ah, e não deixa, antes de começar a assistir o vídeo de hoje, de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar e de deixar o seu comentário, que é muito importante para mim saber como é que você, do lado de lá, está recebendo o que eu, do lado de cá, estou enviando para você. É uma boa troca.